Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, no nome de Jesus. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer a cenoura, tá? Dando continuidade a nossa hortinha, tá? Que já tem aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aí, já tem bastante legumes, tá bom? Para vocês. Então vamos fazer aqui, tá bom? A nossa cenoura, tá? O material que a gente vai usar é o feltro, ó. O feltro na cor da cenoura, o verde, esse aqui é um verde musgo, tá? Mas você pode estar usando o verde que você quiser para fazer a folhinha, tá? Aqui, olha, eu vou estar ensinando para vocês dois modelinhos de folha, tá? Vou estar ensinando esse, tá? Que é bem facinho, ó, certo? Vou estar usando esse aqui, ó, mostrando esse aqui, como faz essa folhinha. Você pode estar fazendo do tamanho que você quiser. Olha essa aqui pequenininha, tá? Tem cenoura de todo tamanho. Esse aqui eu fiz de tamanho natural, certo? E essa aqui é pequenininha, ó, olha, que coisa linda, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês três modelinhos, tá? Aqui só tem dois modelinhos da folha, mas tem outro modelinho mais fácil ainda. Esse aqui é o mais, eu não digo que é difícil, né? É um pouquinho mais elaborado, tá? Então vamos lá, vou deixar aqui separado do lado, tá? Ó, deixar aqui separado para vocês verem, tá? E aqui vamos precisar também do arame floral, mas se você não tiver o arame floral, não tem problema, certo? Pode fazer sem o arame, porque eu quero dar uma sustentação melhor aqui, ó, tá? Ele ficar mais assim durinho. Esse daqui, ó, como é bem pequenininho, eu não preciso botar, mas se você não tiver o arame, não tem problema, tá bom? Vamos precisar da nossa cola quente aqui, ó, tá? Deixa eu ligar ela aqui, que toda está ligada já. E o plumante, linha e agulha, tá? Então vamos lá. Aqui, olha, o molde, tá? Olha o molde, certo? Vou estar deixando as medidas, esse molde lá na minha página do Facebook, tá? Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do molde, tá? E vou deixar também o link do grupo do meu canal, tá? O grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, só clicar nele que você já vai direto para o grupo. Seja muito bem-vinda. Aqui é o molde dessa folha aqui, ó, tá? Dessa folha. Então vai estar o molde da cenoura e essa folha. Essa folha aqui, olha, não precisa, porque ela é muito facinho de fazer e a outra também, certo? Então vamos lá. Aqui eu já cortei, tá? Mas vou mostrar a vocês como corta, que eu já cortei cada uma do modelinho da folha. Eu já cortei, já deixei separado, algumas eu já até costurei, eu tenho plumante, tá? É, aqui é outro modelinho da folha, ó, tá? Fiapinhos que você pode aproveitar do seu feltro. Você pode estar aproveitando, não joga fora, tá bom? Então vamos lá. Aqui, olha, você vai precisar de um pedaço, tá? Olha, aqui eu já risquei esse molde aqui, ó. Risquei aqui, tá? Com essa medida. E você vai pegar em casa a sua tesourinha. Eu não vou cortar, porque eu já cortei. Vou cortar só um pedacinho aqui, porque eu vou fazer ela depois também, pra levar lá pra vender, ó, tá? Você corta onde você riscou, tá? Ó, tá? Corta todo e... Vou cortar todo. Melhor cortar todo. Tem, menina, você tá começando agora, ó. Vai cortar todo. Ó. Corta aqui. Termina aqui, tá? Aqui, ó, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar pontinha com pontinha, aqui, ó. Certo? Olha. Dobrar. E vai passar uma costurinha. Aqui, ó. Você vai passar uma costura aqui, começa aqui, ó. Começa aqui, você vai passar uma linha reta, tá? Se você tiver máquina de costura, você passa na máquina de costura, tá? Eu já adiantei ali umas, que eu já passei na máquina, porque eu quero uma costurinha mais segura. Mas, em casa, vocês fazem uma costurinha bem segura, bem bacana, tá? Pra o seu trabalhinho ficar bem bonito, o seu cliente não reclamar, tá bom? Ó. Certo? Não engalha. Ó. E aqui, você vai fazer até o final. Eu tô fazendo, assim, uns pontos mais longe do que o outro. É só pra mostrar como é uma costura reta, tá? Mas, em casa, você faz uns pontinhos menores, tá? A distância dos pontinhos entre eles, menor, tá? Ó. Certo? A costura reta. Aí, você aqui, você vai fazer o arremate. Faz o arremate. E ela deu um nó aqui. Eu detesto quando ela dá esse nó. Deixa eu desenrolar ela aqui e volto já, tá? Pronto. Já deu o arremate aqui e você vai continuar a costurinha de novo, olha. Terminou em cima, volta a costura, olha. Nesses espaços que não tem a linha, você vai colocar a linha, certo? Ó. Tá? E você vai fazer isso até lá embaixo. Até chegar lá embaixo. Tá? Ó. Tão vendo? Ó. Você vai continuar. Você terminou aqui. Você começou aqui embaixo. Tanto faz. Vai começar aqui, como aqui. Você tem que dar duas voltas de linha, tá? Não pode deixar esses espaços aqui sem linha, não. Tá bom? Então, deixa eu cortar aqui, porque eu vou precisar da agulha. Deixa eu dar outro nó, senão pode soltar, né? Ficar um nozinho melhor. Então, pessoal, eu vou ensinar primeiro pra vocês essa daqui. Olha. Essa daqui, tá? Você pode tá deixando ela assim, olha, tá? No compridinho, olha. As folhinhas, como pode tá deixando ela assim, bagunçadinha. Vocês que sabem, eu prefiro assim, tá? Então, você vai pegar aqui, olha. Esse é o pedaço de feltro. Essa medida aqui, eu vou deixar pra vocês também no... Lá no... No meu Facebook, tá? Mas dá 21 centímetro, tá? De comprimento. E... 21 de comprimento e 14 de altura, tá bom? 20 de comprimento e 14 de altura. 7, 7, 14, 14 de altura, tá bom? E aqui, você vai fazer o seguinte, pra ficar aqui, ó. Você vai dobrar... Deixa eu ver se eu peguei algum... Já cortei pra fazer esse... Não, não cortei. Mas aqui é o seguinte. Você cortou essa medida que eu disse. Vai pegar, ó. Vai unir aqui as duas, ó. Tá vendo? Vai dobrar, tá? E vai ficar assim. E aqui, você vai só cortando, ó. Solta a agulha. Aqui, você vai cortando, cortando, até chegar aqui no finzinho, ó. Aqui, eu vou cortar pra você ver aqui, ó. Tá? Olha. Tá? É só fazer isso, ó. Tá? Ó. Cortou ela todinha, ó. Certo? Agora, você vai dobrar ela aqui, ó. Ó. Vem dobrando, tá? Ó. Ó, dobra. Vai enrolando ela até chegar no final. Tá? Chegou aqui no final, você pega a sua cola quente, ó. Passa aqui nela. E termina aqui, ó. Tá? Terminou aqui. Aqui, você passa a colinha também, ó. Pra não ficar sobrando essa pontinha aqui. Puxa pra cá, pra esconder. Tá? Ó. E ela vai ficar assim. Tá? Ó. Certo? Agora, aqui. Você vai pegar e colar aqui, ó. Tá? Você vai vir aqui. Faz assim, primeiro, ó. Puxa ela pra cima, pra ver se não ficou muito grande. Tá? Aqui, ela ficou muito grande. Então, vamos cortar um pedacinho aqui. Tá? Ó. É melhor você sempre cortar um pedaço a mais, meninas. Do trabalho que vocês forem fazer. Melhor vocês cortar um pedaço a mais. Ficar sobrando do que faltar. Tá? Essa parte aqui, ó. Que você fez a emenda. Você não deixa pra frente, não. Você vai botar nessa parte de trás aqui, ó. Tá bom? Assim, ó. Certo? Eu ensino já pra vocês como a gente vai encher o plumante. E fazer essas dobrinhas aqui, ó. Que tem nessas daqui. Aquelas ranhuras que a cenoura tem, tá? Aqueles relevozinhos que a cenoura tem. Ensino já pra vocês, tá bom? Tô ensinando primeiro aqui como faz a primeira folha. Tá? A parte que você colou, né? Fez a emenda. Você vai botar pra trás, ó. Ó. Segura pra ela colar. Tá? Tá? Ó. E aqui ela já está prontinha. Certo? E assim tá a nossa primeira cenoura. Ok? Vou deixar ela aqui. E essa daqui eu vou deixar por último, tá? Pra ensinar vocês. Tá bom? Aqui nós temos essa outra. Certo? E você vai pegar aqui, ó. Seus fiapinhos, ó. São pedacinhos de feltro, ó. Que eu cortei aleatoriamente, ó. Tá vendo? São pedacinhos que você vai colar um no outro. Tá? Vai colando aí pedacinho por pedacinho, ó. Vai colando aí do jeitinho que vocês quiserem. Como quiserem. Tá? Bota um pra um lado, bota outro pra outro. Certo? Vai ficar assim. Eu vou colar o resto e volto já. Pronto. Eu colei o restinho nos outros, tá? Ficou assim, ó. Você dá uma achatadinha assim, ó. Pra ela ficar. Tá? Enroladinha assim. Tipo um coqueirinho, ó. Tá? Agora você pega aqui uma tirinha. Uma tirinha, ó. Do feltro. Passa a colinha aqui, ó. Passa a colinha. Pega o seu feltro, ó. Bota aqui pra esconder a sujeirinha da cola que a gente fez. E vai rolar aqui nela toda, tá? Ó. Aqui você vai cortar. Passa um pouquinho mais de cola. Ó. Aperta aqui, ó. E ela vai ficar assim. Tão vendo? Ó. Ela vai ficar assim. Esse é o jeitinho mais fácil que tem pra fazer esse tipo de folhinha, tá? Agora aqui você vai pegar a cola, ó. Passa a cola aqui. Aconselho a passar sempre na folha a cola, tá? Não faz daquele jeito que eu fiz aqui primeiro, não. Eu fiz porque tinha uma noção até onde eu botar a cola pra poder botar aqui a folha. Porque se você botar a cola demais aqui, direto na cenoura, e você não tem uma margem daqui da folha, vai ficar aparecendo a cola depois de esfriar. Então, coloca sempre a cola na sua folha, tá? A parte que ficou aqui, a emenda, você vai botar sempre aqui, ó, pra trás, ó. Tá? E aperta pra ela segurar. Olha, ela vai ficar assim, tá? Esse é o outro tipo de folhinha da cenoura, tá bom? Ó. Vamos botar aqui também. Já tá feitinha, tá? Vamos pra essa daqui que é um pouquinho mais elaborada, tá? Aqui, olha, eu já dei aquela costurinha, passei na máquina, né? A costurinha que eu ensinei a vocês, tá? Aqui eu vou desvirar ela, vou pegar aqui um lápis, ó. Um lápis que não tem essa ponta aqui, ou um canudo que vocês tiverem aí. Põe aqui dentro, ó. Fica melhor pra você desvirar. Aí pega um palito, ó, é só enfiar aqui, ó, no buraco. Olha, apertou? Faz isso aqui, ó. Agora é só enfiar, ó, certo? Cada um tem sua maneira de desvirar, né, o seu trabalhinho. Esse é o meu, prefiro assim. Agora aqui você vai pegar o plumante e vai colocar aqui dentro. Bota primeiro um pouquinho, ó, um pouquinho lá no fundinho, tá? Com a ajuda da sua tesoura, você vai empurrar, ó. Empurra bem, tá? Que é pra essa parte aqui, ó, ficar durinha. Não deixa ela mole, não. Ó, ela vai ficar assim bem durinha, certo? Agora você vem com o resto do plumante. Deixa eu tirar essa cola daqui. E vai colocando aos poucos. Vai colocando até você ver que necessita botar mais, ó. Tá? Certo? Agora eu vou pegar aqui a nossa linha. Já tá aqui no ponto. Vou começar aqui atrás, ó. Tá? Vou fazer o arremate aqui, ó. Fiz o arremate. E vou continuar. Vou fazer aqui a volta nela toda. Faz aquela costurinha reta. Que a gente chama de alinhavo, né? Alinhavar. Você vai costurando até chegar aqui no final. Ah, essa professora fala demais. Claro, gente. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Como é que eu vou ensinar se eu não falar? Né? E tem que falar bem mansinho, bem explicadinho, com calma. Porque tem meninos que tá começando agora. Não tem muita habilidade pra fazer um trabalho. Então, a gente, como professora, tem que ter paciência. Tem que falar direitinho, né? Pra as meninas entenderem. Certo? Pronto. Aqui você não vai fechar agora, né? Deixa a sua linha aqui. Ó. Reserva. E... Vem aqui com a sua folhinha já recortada. Do mesmo jeitinho, ó. Do mesmo jeitinho. Você vai pegar o seu plumante. Plumante não. Seu... Seu... É... Tá? Depois você vai cortar. E ela vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar assim. Certo? Aqui eu cortei alguns pedacinhos de... Cadê? Tá aqui. Alguns pedacinhos do... Do arame floral. Porque eu quero dar uma sustentação melhor aqui nela, tá? Vou tirar esse negócio aqui que tá me atrapalhando. Tanto fiapo de cola. Ó. Então, aqui você vai pegar... Ah, até onde que eu vou colar? Você vai fazer isso. Você dobra. Ó. Ele vai dobrar. Quando chegar esse cantinho com esse aqui, ó. Da outra folhinha, você faz isso. Você vai começar a colar daqui, tá? Então, você vai botar aqui, ó. Cola no meio. Ó. Põe a cola no meio. Vem com o arame. Coloca o arame aqui, ó. Certo? Ó. E faz isso aqui. Tá? Aperta. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Certo? Depois a gente vai dar um acabamentozinho aqui. Vem aqui, põe a cola mais, ó. Na beirinha. Pra colar tudo. Não fica esse negócio aberto, tá? Certo? Ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Vou fazer aqui no outro. Põe a cola do mesmo jeito. Já vou botar a cola aqui também, na beirinha. Coloca aqui, ó. E dobra, ó. E dobra, ó. Dobra. Segura aqui e aperta pra cola colar, tá? Pra segurar bem. Se você não tiver o aramezinho, gente, não tem problema, tá? Eu só tô colocando o aramezinho aqui só pra dar uma sustentação melhor, tá? Mas não tem problema não, se você não tiver o arame, tá? Aqui o outro também, ó. Mesma coisa. E aqui também, logo na beiradinha. Põe o arame. Ó. E dobra. Dobrou. E segura. Até colar. Se sentir que a cola ainda tá quente, você segura, tá? Ó. Vai ficar assim, tá? Ficou assim. Certo? Agora, aqui, você vai unir nas costas, ó. Ela vai unir as três assim, tá? Então, vamos passar cola aqui do lado, ó. Vai passar cola aqui do lado, ó. Passou cola aqui, ó. Vem aqui do lado da outra, ó. Ladinho com ladinho, tá? E aperta aqui pra segurar. Certo? Aí, vem aqui, ó. Na juntinha da outra atrás, tá? E coloca a outra, ó. Tá? Vai ficar assim. Certo? Segura pra ela colar, não soltar. Tá? Certo? Ó. Agora, aqui, você vai vir, corta aqui essa pontinha que sobrou. Se você não tiver o alicate em boca de jacaré, esse aqui, né? Que eu costumo chamar boca de jacaré. Você pode tá cortando com a tesoura, tá? Corta, meu filho, corta. Pronto. Ó. Certo? E vai ficar assim a folhinha. Agora, você vem aqui, ó. E faz isso, ó. Dá um piquezinho aqui. Ó. Que é pra deixar tipo um... A ponta de uma agulha. Não, né? Bem fino pra poder entrar ali na cenoura. Tá? Vai ficar assim, ó. Certo? Agora, você vai vir aqui, ó. Pega a sua cenoura. Vê se precisa colocar mais o plumante aqui dentro. Aqui ainda precisa um pouco. Vou botar mais um pouco. Tá? Porque eu quero ela bem durinha, ó. Colocou. Tá? Empurra ela aqui e segura pra ela não subir. Tá? Pega aqui, ó. Vai botar cola. Botou. Bota do outro lado também. Vem aqui, ó. Empurra com seu dedinho. Coloca ela aqui no meio. Tá? Deixa eu ver aqui onde é a emenda aqui, ó. Tá? E vai puxar aqui, ó. Puxa. Certo? Ó. Pra ela ficar assim. Tá? Se ficar alguma coisa aparecendo, você enfia aqui com a ajudinha. Palito de churrasco. Qualquer coisa que você tiver. E aperta bem. Eu tô usando aqui a linha de costura normal, tá? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui normal. Ela é uma linha de uma marca boa. Então, eu posso puxar assim que ela não quebra. Então, pra isso aqui, vocês têm que usar uma linha boa, gente. Tá? Ou então, é a linha de pipa, tá? Pra quando você puxar, ela não quebrar. Ó. Deu o arremate aqui. Ó. E aqui, você vai enfiar a linha aqui, ó. E vai sair aqui. Agora, eu vou ensinar vocês como faz aquelas... Aqueles... Aquelas partes que a cenoura tem, ó. Saiu aqui. Tava aqui onde eu dei o arremate. Saí aqui. Enfiei. Saí aqui. Agora, vem aqui, ó. Tá? Vou botar aqui, ó. E já vou sair aqui embaixo. Certo? Puxa aqui, ó. Tá? Ó. Pra ficar aquelas marcasinhas, tá? Ó. Vem aqui, ó. Já bota aqui desse outro lado. Isso aqui, você tem que fazer tanto na frente, como atrás da sua cenoura. Tá? Eu tô fazendo aqui só na frente pra mostrar a vocês, ó. Agora, vem aqui, ó. Tá? Vai passando de um lado pra outro. Já vou sair aqui embaixo. Olha. Ela não tá reta. Eu não faço assim, não. Agulha reta, não. É sempre descendo, ó. Desce. Já vai sair aqui embaixo. Ó. Tão vendo? Tão vendo? Vou aqui, ó. Saio aqui embaixo. Já vou aqui virando, ó. Tá? Isso aqui, você vai fazendo a cenoura toda, tá, meninas? Aonde eu saí, já vou entrando de novo e saio aqui, ó. Até chegar aqui no finzinho. Ó. Quando você chegar aqui no finzinho, ó. Tá vendo? Aqui é a frente da cenoura, tá? Ó. Você já vai começar a fazer aqui essa parte todinha atrás, tá? Tá? Eu não vou fazer porque tô só ensinando a vocês. Depois eu faço essa parte aqui. Tá? Aí você vem aqui, ó. Volta. Procura ver aqui, ó. Onde tá a costura, tá? Quando você passou na máquina, aquela primeira costurinha, faz o alinhavo, o arremate, tá? Ó. Faz o arremate e enfia a linha aqui de novo, sai aqui atrás e corta. Isso quando você terminar aqui nas costas também, viu? Você fizer aquela parte todinha nas costas, aí você faz o arremate e esconde a linha. E ela vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Certo? Aqui foi a nossa aulinha da cenoura, dando continuidade à nossa hortinha que já tem aqui no canal. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Bem rapidinha, muito fácil de fazer. Achei linda essa mini cenoura aqui, ó. Tá? Mini cenoura muito linda. Achei ela muito linda mesmo, pessoal. Tá? Então, você pode estar fazendo a folha na cor que você quiser, no verde clarinho, verde escuro, o verde musgo, tá? O verde bandeira. É vocês quem escolhe aí a cor que vocês querem fazer. É... Deixa aqui nos comentários qual folha vocês mais gostaram, tá? Qual folhinha que vocês mais gostaram que eu fiz aqui, tá? Eu dei três opções, porque nem todas as meninas sabem, tem, assim, não sabe criar, não sabe cortar o molde, tá? Da folha. Então, eu dei três opções. Uma mais elaborada e duas mais fáceis de fazer. Então, você escolhe aí qual delas você quer fazer no seu trabalho, no seu artesanato, tá bom? Então, olha, aqui é a hortinha, certo? Olha, coisa linda, tá? Espero que vocês tenham gostado, meninas. E deixa seu comentário, seu like aí pra sua professora, tá bom? Comenta, compartilha. E um beijo no coração de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima, se Deus quiser. E na próxima aula, meninas, eu vou estar ensinando essa flor aqui, a pedido da Rosemary, tá? Eu não sei se o nome dela é Rosemary, se fala Rosemary ou é Rosi... Rosi... Rosimeire, tá? Rosemary ou Rosemary, não sei. Essa aqui é uma das meninas lá do grupo, tá? Então, eu vou estar ensinando, ela tinha prometido ela de fazer essa aulinha e esqueci. Desculpa, tá, Rose? Mas eu vou fazer. A próxima aulinha será essa flor aqui, que eu vou estar ensinando pra vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Beijo!